Décimo quarto orador, vereador Oswaldo Alves dos Santos. Está na palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. O plateia aqui presente. A semana passada eu falei sobre o SESC-SENAC. Aqui no município, que a prefeitura tinha acertado o terreno para eles construírem aqui em Arapongas. Aqui está a prefeitura de Arapongas, sede e terreno para a construção de unidades SESC-SENAC no município. Eu falei, mas teve outro vereador que disse que é ano eleitoral e não podia ser feito. Isso aqui foi acertado com o pessoal dia 19 de 3 de 2015. Não era ano eleitoral. Faz um ano e pouco já. Isso aqui é documento da prefeitura. Timbrado o papel da prefeitura. Quando foi acertado o acerto desse terreno para que o SESC viesse para Arapongas. E acabou indo para Nova Londrina. Com a construção que ia ser gasto 6 milhões de reais, Arapongas perdeu. Tem muito se falado de Apucarana. Parece que nós somos vereadores de Apucarana, não é, Jair? Não é, Miguel Messias? Nós estamos falando mais de Apucarana do que de Arapongas. Para vocês terem uma noção. O secretário Ratinho Júnior trouxe para Apucarana 8 milhões e 300 mil reais. 2 milhões e 300 em máquinas e veículos. 6 milhões para recape asfáltico em Apucarana. Cadê o nosso prefeito? Será que não acordou ainda? Está difícil? Porque é só Apucarana. Só Apucarana. Outra coisa. O vereador Miguel também falou do viaduto. Então, Miguel, mas ele, na verdade, ele prometeu 3 viadutos ou 3 trincheiras para Apongas. Isso está no programa de governo dele. Agora é uma hora dele fazer. Porque a LL, a rede ferroviária, está investindo 4 bilhões e 700 milhões na rede no Paraná. Tem que falar para ele, Lito, você que é o homem do prefeito. O senhor tem que chegar lá e falar, olha, dá um pulinho em Brasília. Que está saindo 4 bilhões e 700 milhões para a rede ferroviária. Quem sabe ele consegue fazer esse viaduto passar por cima. Que é o que lá foi feito. Você entendeu? Já pega um ganchinho aqui da LL, porque senão não vai fazer mesmo. Porque lá no conjunto de João Paulo e Apucarana, o prefeito gastou com dinheiro do município e fez. Então, está complicado, viu, Lito? Então, o pessoal fala, fala, mas não está saindo nada, hein? O Marcelo, morador lá do Flamingos, ele foi no UPA, domingo, que a Angélica está falando, o maior conhecimento de causa de saúde é a Angélica, mas estou falando porque ele veio reclamar comigo. Ele chegou lá, era 4 horas da tarde, no UPA, domingo. Sabe que hora que ele foi atendido? Meia-noite e 40. Você já pensou se o cara tem problema mais grave? Morre lá. Isso, ele pediu para dar o nome dele, Marcelo, ele morre no Flamingo. Então, a Angélica fala toda semana na saúde. Eu também tenho cobrado, todos os vereadores aqui estão cobrando a saúde. Isso é porque ele disse que era o médico, ou o prefeito da saúde. O doutor Valdecir tem razão, a hora que falou que ele não tem palavra, porque deram a palavra aqui para os caras aqui, do SESC, e não cumpriram. Isso aqui foi o ano passado que ele viu a palavra. Então, o doutor Valdecir não está errado, não. Olha, ele teve, logo quando ganhou as eleições também, ele foi fazer um passeio lá no Tropical. O que ele prometeu aqui, ó? Prometeu calçar esse parquinho que tem hoje lá no Tropical. Só que esqueceu, não voltou mais lá. Hoje é capaz de não conhecer nem o Tropical. Aqui ele foi lá e prometeu também fazer uma pista de caminhada para as mulheres ir lá. Até agora também não voltou lá. Eu acho que não sabe o caminho mais, porque não é possível. Segundo morador da mãe, da rua Mãe de Lua, em Checheu, mediações da creche e da escola, quando chove a água toma conta da rua e leva parte dos pedriscos do asfalto. Dá uma olhada como é que está esse asfalto. Isso aqui que eu estou falando é lá no Tropical. Essa aqui é na rua Mãe da Lua também. Olha o tamanho dos buracos que tem lá. Eles fizeram tudo, mas esqueceram de tapar os buracos, né, gente? Acho que não foi lá, não. Essa daqui é na rua Japuíra. Dá uma olhada nos buracos que tem lá. E lá é um conjunto tão pequeno, não é tão grande o Tropical. Então a gente mostra, mostra. Tem mais ainda, tem mais uma. Dá uma olhada nessa daqui também. É buraco que não acaba mais. Aí vem, fala o que estão fazendo, estão fazendo, mas eu ando para lá e para cá e não consigo ver essa administração sair do mesmo lugar. Mas tem mais ainda. O pessoal está reclamando muito do ônibus que vai para Campo Largo fazer essa cirurgia de cataratas. Não estou dizendo que esse convênio que fez lá é um mau convênio. Foi bom. O convênio tem muita gente que fez cirurgia lá e acabaram se recuperando. Agora, o problema está na situação da viagem, o ônibus. O ônibus é um ônibus pequeno, um ônibus sem banheiro. Vocês imaginam a situação de uma pessoa que é mais idoso que vai lá, que toma remédio de pressão, essas coisas todas, e não tem banheiro no ônibus. Então, gente, ele faz uma coisa certa e a outra errada. Coloca-se um ônibus à disposição desse pessoal para que vai com conforto a viagem. Porque ser viajado aqui a Campo Largo, em cima de um ônibus que não oferece condições nenhuma para viagem, é complicado. Então, vocês vejam bem, tem que ir uma enfermeira acompanhando esse pessoal dentro do ônibus. Se o pessoal desse passar mal, a enfermeira não está lá para socorrer, nada disso. Então, gente, eu estou cobrando, é a coisa que o pessoal está cobrando na rua, gente. Então, tem muita gente que ficou satisfeita com a cirurgia que foi feita, mas não tem uma casa de apoio também lá. A pessoa chega lá cinco horas da manhã, se estiver chovendo, um frio desse que está, a pessoa tem que ficar esperando abrir sete horas para ele ser atendido. A casa de apoio tem, mas é só para fazer consulta, quem vai fazer consulta no outro dia. Aí tem que posar na casa de apoio para depois fazer a consulta. Mas para esse pessoal que chega lá quatro, cinco horas da manhã, eles têm que ficar no relento. Chuva e frio, eles têm que ficar ali esperando a boa vontade dos outros. Não estou dizendo que o motorista não é boa pessoa, todos eles, que eu conversei com eles, falou muito bem do motorista. Mas o motorista é motorista, então precisa ser uma enfermeira, precisa de ônibus bom, para que realmente a população viaje tranquilo. Então as coisas estão complicadas mesmo. Eu acho que Arapongas está acabando aí já o mandato, falta aí mais quatro meses aí, cinco meses aí. Eu acho que o povo tem que realmente pensar no dia das eleições, tem bastante pré-candidato. Vamos ver se realmente a gente tem, pessoal, tem mais sorte do que teve nesse mandato agora. porque até agora está deixando a desejar e bastante. Espero que o próximo mandato ganhe o prefeito, ganhe o pré-candidato que a gente vai apoiar, o que outro. Tem que mudar a situação. Do jeito que está Arapongas não pode ficar. Por que é que não pode ficar? A promessa foi tão grande e não cumpriu nada disso. Então a gente cobrei três anos e meio, quase três, quatro anos que eu estou cobrando, cobrando, e não vejo. Sabe, melhora nenhuma. Então Arapongas parou no tempo mesmo. Então a gente fala muito de Apucarana por quê? Porque Apucarana está acontecendo as coisas que não estão acontecendo em Arapongas. O prefeito Beto Preto, ele vai para Brasília, ele vai para Curitiba, ele corre atrás de verbas. Aqui a gente não vê ninguém ir. Quando vai, vem de mão banando, não consegue. Pô, vai um dia, vai um dia, fica lá dois, três dias, mas pelo menos vê se consegue trazer verba para Apongas. O deputado Osmar Serralho vai estar aí amanhã, a gente vai conversar com ele, né, Jair? Quem sabe Serralho traz mais verba para Apongas, que é um dos deputados que mais trouxe verba para Apongas. Teve três deputados aí agora que trouxe também verba, oitocentos e poucos mil reais para Apongas. Isso é, sabe, é gente que vem para cá, não é eles que vão para lá atrás da verba, é o pessoal que se prontifica e vem até Arapongas para ajudar o município, porque o prefeito está devagar, devagar mesmo, gente. Vamos torcer para que essa administração termine logo e que alguém que ganha eleições faça o que ele não fez e que ele prometeu e não cumpriu. Bom, gente, boa noite. Para hoje é só, uma boa noite, uma boa semana, até terça-feira, se Deus quiser. Obrigado. e aí Obrigado.